O breve do Louis finalmente está chegando Harry tem uma cicatriz Tipo Harry Potter O Liam também está preparando algo para nós outros E as curiosidades que ninguém nos falou da Wonder Ratch Isso e muito mais agora no Planta O viadão Gente, gente, mais um Planta O viadão no ar, isso mesmo, tudo bom? Então, eu tenho muitas coisinhas para falar hoje Estou muito empolgada porque assim Se você é fã da One Direction, né? Se você gosta dos meninos aí solo Está louca em Cristo aí por novidades Este é o seu vídeo Então, já curte esse vídeo, já comenta Gente, é muito importante Comenta no vídeo, curte o vídeo Para eu saber que vocês estão gostando Para eu saber que vocês querem mais o Planta O Viadão E já compartilha também com as pessoas É muito importante para que novos Directioners Novos Louis Stans, Harry Stans Todo mundo venha para cá, bicho E já me segue também no Twitter e no Instagram E já grava você assistindo o Planta O Viadão E posta nos seus stories me marcando Para eu poder repostar lá no meu Instagram Já vamos começar com a bomba, não é mesmo? Porque o nosso senhorzinho, Louis Resolveu finalmente que o Sun, né? É dia 7 de março E vai lançar a música dele nova Mas assim, para entender essa tu Tudo começou ontem com o Louis postando um videozinho, né? Dele mesmo escrevendo a punho Asmi, ele é alfabetizado e ele sabe escrever Em menos de 5 minutos a tag, meu amor Já estava em primeiro lugar nos trends mundiais Porque é assim que o reizinho faz Daí hoje ele posta a foto, né? Com o nome da música Two of Us Dizendo que dia 7 vai ser lançado, né? O Sun chegou Eu estou vivo Eu achei que eu não ia estar vivo Louis Achei que ia falecer antes Mas obrigado por esse mimo Eu ainda estou vivo, meu amor Só fica agora aquele questionamento, né gente? Para quem é esta música? Diz sobre o que é esta música? Muita gente está dizendo que Pode ser para a Jay, né? Que é a mãe dele que faleceu Muita gente acha que pode ser aí Para o amorzinho dele Eu não posso confirmar Inclusive Harry e Louis estão na Inglaterra Eu acho engraçado isso Quando o Harry está próximo do Louis É que ele solta bombas maravilhosas para a gente Será que o Harry tem essa influência? Será que ele falou Louis, vai aqueitar o fogo no rabo dessa galera Posta aí, querido Vou dizer a vocês Se o Louis demorar tanto no sexo Quanto ele demorou para postar aí Este negócio dessa música nova O Harry está bem servido Obrigado pelo mimo E gente, falando em Harry Deixa eu contar para vocês Ele tem uma cicatriz no rosto No queixo, na verdade E assim, ninguém disse isso para a gente Na verdade, existem alguns fatos da One Direction Que parece que aquelas revistas que a gente comprava Esqueceram de avisar a gente Porque assim, o que adianta a gente comprar as revistas tudo? Com curiosidade dos meninos A gente abre a curiosidade Está lá, se formaram no X-Fap Se situou a dona revista Essas coisas a gente já sabia, meu amor A gente quer saber os fatos realmente Que a gente, né Queria ver as curiosidades Tipo essa do, pô Botaram o que foi feito no X-Fap Mas não, esqueceram de dizer Que o Harry tinha uma cicatriz Como esqueceram de dizer, por exemplo Que o Nile, né Que recentemente confirmou Que ele é daltônico Para o grupo, Nile Porque, gente Para quem não sabe Eu também sou, tá Eu não enxergo Na verdade, eu sou pouco a mais daltônico Nem sei o nome do que eu sou Eu tenho um defeito aí no olho, meu amor Que eu não sei as cores Só sei mesmo branco, preto, né Porque aí seria um pouquinho demais Mas distinguir as cores e tal Eu realmente não sei Por isso que sou um palhaço Por isso que tudo no quarto é colorido Porque eu mesmo não sei dizer que cor que é E pra incluir mais coisas nesses fatos Nosso amorzinho Lui, né Usa aparelho Um negócio que, né É bem rico É outro nível, né Porque a gente que é pobre A gente põe esses aí Que fica, né Mais aparelho do que dente O dele não Tem mais dente do que aparelho Um negócio ali bem discreto Nem dá pra ver na imagem direito, gente Ele deve tirar a noite e tal É outro nível Rico Ó, se preparem, né Porque além do reizinho Lui vindo por aí O nosso reizinho Lian, né Também já tá aí preparando música nova Que provavelmente, quiçá, um álbum Pelo amor de Deus, hein Falta seu álbum, querido Na verdade é assim, né A gente já tem, ó O álbum do Zen Que foi o primeiro que saiu Já tem o álbum do Harry Não é verdade? Já tem o álbum do Nile Que inclusive esse, ó O meu Ele é, ó Autografado Maravilhoso Que eu ganhei de uma inscrita aqui Maravilhosa no canal Né A Menina Mendes Um beijo, Menina Mendes Então assim Chega de lançar sua single Lian e Lui Lilo Um, bora lançar os álbuns Que eu quero botar na minha coleção Botar aqui, ó Um na teta esquerda Outra na teta direita Ai, que gostoso, Lian Bota ali o álbum todo Lian Lança o álbum, Lian Pelo amor de Deus, Lian Mas agora, ó Acho que eu quero saber de vocês O que vocês acham de tudo isso Quais são as expectativas Para a música nova Do Lui Quais são as expectativas Para o álbum E músicas novas também Do Lian Comenta aí embaixo Eu quero ficar sabendo E essas coisas Curiosidades, gente Sobre os meninos Que essas revistas malucas Esqueceram de dizer a gente Comenta o que vocês acharam A gente sabendo Essas coisinhas Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Oi, oi Sextou Mais um Jornal Nacional No ar E se você Quer saber De todas as notícias Que eu tenho Para te dar hoje Fica por aí Seguinte Já quero começar Falando que Miley Fucking Cyrus Está voltando O que ela postou Nas redes sociais Três videozinhos Dizendo She is coming Ou seja Ela está chegando Ela está falando Na terceira pessoa Será que ela está falando De alguma coisa Como por exemplo Hannah Montana Porque Quem acompanha a Miley Vê que Esses tempos Ela está bem nostálgica E tudo mais Falando de Hannah Montana Postando coisas Então existem As especulações Que pode não ser Um álbum da Miley Pode ser algo Relacionado a Hannah Talvez um episódio Talvez algum especial Essa onda Nostálgica Essa onda de retornos Está bem crescente Hoje em dia Essa versão de Junior Voltando Rouge voltou Né Temos os Jonas Brothers Voltaram Então assim Aguardar agora Para ver o que a Miley Vai nos trazer por aí Outra que está voltando Muita gente voltando É a Selena Gomez Postou uma fotinha aí Em estúdio Muita gente já está especulando Também Algumas coisas Principalmente relacionadas A Taylor Swift A Taylor Swift Foi lançar um álbum novo E uma das especulações É um fitting Com a Selena Gomez Inclusive a Taylor Fez um ensaio aí Para uma revista E na capa Ela está cheia de bottoms E um dos bottoms É da Selena Gomez E como a Taylor Nunca faz nada Sem pensar É tudo bem calculadinho É tudo muito escondido Ela bota nas pistas Está todo mundo achando Que de fato É um fitting Com a Selena Gomez Eu estou aqui Desde que eu comecei A ser fã Desse ano na Google Desde que eu comecei A ser fã Pelo Swift E eu comecei E eu...